Bom dia Toma café Ah Flávia, o que você tá fazendo no cabelo? Tô só tratando, usando vários produtos pro cabelo não viciar em um só E você vê resultado na hora Tipo, ah esse eu gostei, então esse eu vou manter, esse eu não gostei Sabe quando você vai testando vários? E tava falando da unha também, ó Lembram quando eu usava de gel Que eu não tinha paciência de esperar a minha unha se recuperar Porque a gente não tem paciência, né Então a gente vai, ah eu quero na hora, eu vou e coloco Eu falei, não, vou ter paciência com o cabelo, com a unha Tô tendo paciência com a pele Porque você trata e aí vem o resultado Só que a gente não tem, né Mas tô bem feliz, ó Essa é minha, minha, minha mesmo Tá bem forte, cabelo forte É só a gente se cuidar direitinho Com muito amor, um pouquinho por dia você vai ver Dá resultado no final Deixa eu aproveitar aqui o quarto da Sabrina tá arrumado hoje Ela fez uma limpa e mostrar Olha, gente Eu mostrei aquele dia também que chegou da Ana Mello Olha que riqueza, que estiloso Olha que engraçado isso dela, ó Agora, agora Olha lá O gritinho Eu vou voar atrás de amor Dá um grite, esse cara é maravilhoso, amor Completamente surtada aqui Os quadros do nosso escritório ficaram prontos E ó, vim buscar Vou mostrar pra vocês Gente, olha que legal No próprio site Qual que é? Urbanarts.com.br Você faz um tour E aí estão vendo onde tem os pontinhos? É onde você clica pra Já sabe o valor E todas as informações Ó, o acabamento Essa foi uma exposição do Paul, foi isso que ele chama? Sim É o artista que a gente escolheu também pro escritório, né? Sim Olha que legal, gente Entrem lá A madeira meio dourada, ó Que lindo, gente Rico nos detalhes, né? E ele é enorme, ó A parede inteira Eu gosto também do acabamento Olha essa moldura Que chique O detalhe, olha Ela é enorme A parte do espelhão aqui do escritório Olha que lindo Aí, aqui vai um tapete Que eu tô vendo ainda Qual o modelo de tapete e cor Pra ficar bonito Mas olha Pra fazer vários lookinhos Aqui tem uma vista linda Dá pra vocês verem Mas depois eu mostro com calma, tá? Deixa eu mostrar meu primeiro recebido do escritório Olha que lindo La Vies Belle da Lancome Mandaram esse paco Rabanne Muito obrigada, viu? Raquel Milena Eles têm uma loja MR Imports Estão há quatro anos já No mercado com produtos originais Obrigada, viu? Amei Gente, eu tô só a capa do Batman hoje Cara, o que foi esse dia? Eu tô exausta Exausta Eu passei pra falar um pouquinho com vocês E já vou capotar Cara É muito doido Porque Por mais que eu queira ter a energia Plena Eu tenho Mas tipo A perna dói O pé dói A barriga dói Tipo Vai te puxando, sabe? Aí eu falo Cara, eu tô grávida Calma aí E espera Mas nossa Eu tô exausta Mas deu pra resolver Muita coisa hoje Vocês viram que a gente foi Resolver a coisa Desde o escritório Obra Fomos comprar material Fui fazer compra pra casa Porque parece que a compra Acaba de dois em dois dias Aí fui organizar tudo Agora eu tomei um banho E parei Falei assim Ufa Tô exausta Mas passei pra conversar Com vocês um pouquinho Migrei aqui pra cama Mas eu não tô reclamando não É mais uma Tô dividindo Só que hoje Bateu o cansaacinho Mas é muito gratificante Ver as coisas acontecendo Eu acho que eu vou chorar Tanto a hora que aquele apartamento Ficar pronto Porque Nossa Dá muito trabalho Reformar Vai muito gasto Vai muito Muita dedicação Em todos os sentidos Na hora que a gente entrar E ver tudo do jeitinho Que a gente sonhou Ainda com o baby Nascendo lá dentro Ai, eu acho que eu vou chorar muito Muito, muito, muito Tá tudo dando certo Gente, tô muito feliz Muito feliz Muitas bênçãos Nas nossas vidas E Desejo também Todas as bênçãos Na vida de vocês Viu Vocês são Verdadeiros responsáveis Por tanta coisa linda Que tá acontecendo Na minha vida Mesmo Gente, acabei de almoçar Com a minha família maravilhosa Comemos panqueca De frango E uma de carne Só uma de carne Pra mim O resto foi de frango E aí Nós vamos agora Lá no escritório Eu e Flavex Que chegaram os novos quadros São muito bonitos A gente vai mostrar lá Acho que a gente vai ter que passar Pra buscar Então a gente mostra já Buscando tudo E Nosso escritório vai ficar Ainda mais lindo Não vejo a hora de começar A trabalhar de fato No escritório Passar essa pandemia Essa quarentena Dona Flávia Ela falou que eu não tô Com saudade de trabalhar Que eu tô adorando Ficar encostado É isso que você falou? Não falei não Não falei Jamais Só falei isso Olha como sempre A Fitoderme me manda Um perfuminho de presente Não sei se é indireta Não deve ser não Normalmente os perfumes São super gostosos Esse é o Fortune Muito obrigado Viu? Pelo presente Fitoderme Gostei muito dessa parte aqui Essa fragrância exclusiva Foi pensada em homens Elegantes E decididos Como você Entendeu Sabrina? Homens elegantes Estamos aqui na Urban Arts Oscar Freire E olha que coisa linda Meu É demais Eles sigam trocando aqui Olha isso Flavé X Olha esses quadros Eu sou muito apaixonado Olha que coisa linda E tem várias 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 opções Olha isso Eu fico louco aqui É difícil até de escolher Olha cada quadro lindo Que legal E a gente nem pendurou ainda Aqueles dois quadros Vão pendurados Em cima do sofá Esses dois quadros Vão ficar ali Na porta da entrada E todos Combinam com a minha bolsa Obviamente Vocês sabem Quem mandou essa pergunta Foi o Marcelo Mas a resposta É claro que sim Você é nosso rei Bro Nosso rei Estarei com você Ele vai ter que pagar O lintão agora E aí Engenheira Esse é spoiler Desse look Foi o que eu mais gostei Não vejo a hora Dessa loucura acabar Coronavírus Quarentena Pra usar todos os looks Que eu tô montando Um dia Parece que eu tô indo Pra um show Mas foi só pra fazer Um videozinho Pra testar aquela nova Ferramenta do Instagram Eu gostei muito Depois vocês me contam Se vocês preferem Tipo Em um aplicativo só Ou separado E o que vocês acharam Gente pra fazer o videozinho Eu tirei tudo daqui de cima E ficou muito mais bonito Então agora eu vou guardar Tudo na gaveta Mas olha a bagunça Que eu deixei Eu fiz tudo aqui na cama E deixa eu mostrar pra vocês O banheiro Sério Eu coloquei tudo aqui no banheiro Agora eu vou arrumar tudo Por um videozinho De 15 segundos Mas valeu a pena Você falou que tem que ter Um espelho na porta da casa Porque a pessoa se olha E a energia que ela tá dando Pra você Reflete nela Né mãe Já bate Já volta E já sai Se for ruim E se for boa Bate fica aqui Se for ruim O espaço Aí agora vai vir uma de lá Até aqui Isso aqui vai embora Que me soca Vamos começar os trabalhos Nossa velho Boa sorte Tchau 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 Tchau